Torcida Tricolor, seu amigo está de volta aqui na Hora do Flu para trazer as últimas informações do Fluminense para você. Nesse vídeo, os escolhidos de Fernando Diniz e as últimas informações do Fluminense. Então vem com a gente aí, eu acho que você vai gostar. Mais ou menos, tem que ser sincero. Alô, torcida Tricolor! Meu Deus do céu, é hoje, hein, gente? Fluminense enfrenta o Flamengo pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Jogo grande, jogo gigante, jogo nervoso, eu já estou aqui ansioso. Não vejo a hora de chegar esse jogo logo, você sabe como é que eu fico em dia de clássico, né? Mas, ó, se inscreva aqui no canal Hora do Flu, tá? Se você ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva, ative o sininho Tricolor também para todas as notificações e venha fazer parte desse canal que não para de crescer, tá bom? Não para mesmo, ainda bem, graças a você também, né? Então vai lá, já se inscreveu e é isso. Não esquece também que o gostei é muito importante, o like é top. Então clica aí para ajudar a gente e não esqueça, gente. Gente, eu preciso de você, preciso do seu comentário, quero saber o que está acontecendo. Eu vou trazer para você um seguinte. Estaria a diretoria do Fluminense com uma falta de transparência com o seu torcedor? Bom, vamos discutir isso aqui nesse vídeo, além dos escolhidos de Fernando Diniz. Mas vou já colocar na tela os escolhidos do Diniz, tá bom, gente? Vamos lá, na tela para você, os escolhidos do nosso professor. E eu já adianto, já adianto. Marcelo está fora, tá, gente? Marcelinho, você está demais, Marcelinho. Marcelinho, o que está acontecendo com o Marcelinho, gente? Marcelinho está fora, né? É, Marcelinho, sem você hoje a gente vai tentar essa classificação, né? Mas eu vi muitos torcedores já meio desanimados, gente. Pelo amor de Deus, né? Marcelo, de fato, é um grande jogador, é um jogador tecnicamente muito bom. Mas, obviamente, o Fluminense, pô, é o Fluminense, né? O Marcelo veio para o Fluminense esse ano. A gente já está ganhando os caras já tem muito tempo. Então, assim, é óbvio que a presença do Marcelo iria facilitar a nossa vida. Mas eu não acredito que a ausência do Marcelo vai nos prejudicar a ponto de perder a classificação. O Fluminense pode perder hoje, claro que pode, é um clássico. Mas vai perder muito pela falta da eficiência, né? Porque hoje o Fluminense joga mais bola com o Flamengo, né? Não sei se é essa hoje, né? Hoje eu não sei. Mas a gente sabe que é um trabalho que tem mais tempo. O Fluminense já demonstrou para a gente muita qualidade. Então, quem sabe hoje não o demonstre mais uma vez. Então, olha só. Gostos escolhidos, Fernando Diniz, goleiro. Aqui não tem segredo, né? Fábio Pedro Rangel e Vitor Eudes. Defensores Alexandre Jesus, né? Quem dera se fosse Alexandre, né? Mas é o Alexandre Jesus. David Braz. Felipe Andrade, né? Que é um zagueirão. A gente também tem aqui o Guga. João Henrique, que é o esquerdinha. Luan Freitas. Olha que legal. Luan Freitas voltando a ser relacionado. Muito bom. É um zagueiro muito interessante. O capitão do nosso sub-20, campeão carioca. Garoto bom de bola. Vamos ficar de olho nele. Manuel também está aqui, né? Nino e Samuel Xavier. Manuel que deve ser titular ao lado do Nino. Daqui a pouco a gente traz a escalação também. Fica tranquilo que aqui a gente traz tudo, né? Meio campistas. Vamos dar uma olhada aí. André. Até aqui tudo bem. Arthur. Legal. Edinho. Coitado, né? Porque está sempre vindo aqui na relação. Mas na hora de ficar no banco eles cortam ele, né? Então não sei porquê. Mas está aqui o Edinho. Tomara que ele ganhe chance. Porque eu falo para vocês e eu garanto, tá? O Edinho tem muita qualidade. Só não sei porque não está ganhando muita chance no Fluminense. O Diniz às vezes dá chance para o jogador que já, né? Parece que a boa vontade do Diniz com certos jogadores, assim, o jogador jogar mal, jogar mal, ele está tentando, está tentando. Mas às vezes poderia dar um espaço também para o Edinho que nem jogou, né? Mas tudo bem. A gente tem o Giovani aqui. A gente também tem aqui o John Arias, né? O Lima, Martinelli, Paulo Henrique Ganso. Eu, menino, moleque Pirani, né? Está aqui o moleque Pirani. Ah, é bom. Pirani já decidiu um Fla-Flu para a gente, né? Hein, Taça Guanabara? Tomara que hoje seja mais um que o Pirani nos ajude, né? Mas vamos lá. Atacantes, um pouquinho mais magro aqui hoje, né? É porque o Lelê não pode atuar. Pode ver que o Thiago Santos também ficou fora aqui porque ele já jogou pelo Grêmio. Então não tem Thiago Santos e não tem o Lelê na Copa do Brasil e nem na... Não, é na Copa do Brasil só. No Carioca já foi, mas é só na Copa do Brasil. Libertadores brasileiros podem atuar. Aí a gente tem aqui Alain, né? Nosso querido Germancano. Germancano que eu estou com saudade de fazer o L, hein? Eu estou com saudade. Está com saudade? É hoje, então. Isaac, outro menino bom de bola, que eu acho que o Diniz tem que dar um pouquinho mais de espaço. Até pela ausência do Keno. E também John Kennedy, que na base ele é conhecido como Carrasco, tá? Para quem não sabe, na base John Kennedy ama, ama, ama. Uma paixona em fazer gol no Flamengo. No profissional, ele também já decidiu um fla-flu para nós, fazendo dois gols, assim, incrível, né? Eu acho que hoje é jogo para John Kennedy. Alô, diretor? Se eu pudesse escolher, eu ia de John Kennedy. Ia de John Kennedy? Ah, Thiago, tá maluco. Eu ia de John Kennedy hoje. Vou estar ali dentro da área ali porque alguma coisa ele iria fazer. A gente tem aqui o destaque do John Arias, grandão aqui. Outro que para mim melhorou no jogo contra o Corinthians no primeiro tempo e quando ele melhora, o Fluminense melhora muito. Eu espero que ele esteja muito animado em jogar hoje, né? Que venha a ser o John Arias que a gente acostuma ver. Aquele John Arias que joga muita bola, vai para cima do adversário e é isso aí, tá? Então, assim, os escolhidos do Diniz são esses. Calma que a gente já vai falar sobre o Marcelo, tá? Mas, voltando aqui, é bom a gente trazer a informação tudo bonitinho, tudo lindo e maravilhoso, né? A gente tem aqui Fluminense e Flamengo hoje. Lembrando que o primeiro jogo, gente, foi 0x0. Então, assim, não tem nada de vantagem de não sei o quê. Quem vencer passa e se empatar é pênalti, tá? Não tem nada aqui de vantagem para ninguém. É um jogo muito igual e o Fluminense vai entrar em campo hoje às 8 horas da noite, tá bom? E pelo horário, você já viu, né? E pelo dia também, quinta-feira, 8 horas da noite, vai ser pelo Premier, né? A gente vai conseguir acompanhar esse jogo, esse jogão que eu acho que vai ser um grande jogo. Às vezes eu acho que tá com cara de empate, às vezes eu acho que tá com cara de vitória do Fluminense, né? E vamos lá, vamos lá. Eu espero que o Fluminense passe. Por quê? Porque na Copa do Brasil, cara, a gente teve o Bahia passando para as quartas, o América passando para as quartas, teve o Corinthians também que passou, deixou o Atlético Mineiro de fora, né? Assim, a gente já está vendo uma Copa do Brasil bem legal para o Fluminense conquistar o título, tá? Assim, sendo bem sincero, a Copa tá ficando boa para o Fluminense aí. E o Fluminense vai ser o único representante da Betano na Copa do Brasil, porque é a Copa Betano do Brasil, um negócio assim. E Fluminense, a gente tem Betano aí. Eu tô com a camisa da Betano aqui, mas eu não vou esticar o braço para pegar aquilo ali. Então tá, tá, gente? Então, hoje é dia de Fluminense, hoje é dia de Flusão. A gente vai perguntar, Tiagão, mas vamos lá. E a escalação para o jogo de hoje? Rapaz, ainda bem que tu perguntou, né? Porque eu já boto aqui mesmo. Se tu me perguntou, tu me pediu, meu amigo, tá na tela para você. A escalação do Flusão hoje é essa daí. E como você pode ver na tela, a gente tem Fábio no gol, Manuel e Nino, Guga na lateral esquerda, é o mesmo time que perdeu para o Corinthians, tá bom? Só com a diferença que o Felipe Melo sai e entra o Manuel, o Felipe Melo que foi expulso no último jogo, então tá fora. Então aqui tem Samuel Xavier, nosso querido André no meio de campo, Martinelli, Paulo Henrique Ganso, Lima e fechando o ataque, nós temos aí Germancano e John Arias. A gente tá vendo essa armação aqui com quatro meio campistas? É o que eu queria, mas eu não acho que o Fluminense virá assim. Eu vou mostrar como eu acho que o Fluminense vem agora, tá? Passou permissão aqui de fazer isso aqui ao vivo, mas olha só, gente. Eu acho que o Fluminense, se eu tivesse que organizar realmente o Fluminense em campo, eu acho que viria assim, ó. Ah, Thiago, tu é doido, como assim o Mina de ponta? É, se tu não reparou nos jogos, eu tô te falando agora. O Lima vem abrindo muito, né? Tanto pela esquerda, às vezes pela direita. Então você tem um Lima aí que costuma flutuar aí pelas pontas. Não sei se ele vai fazer um volante, por exemplo. Acho que o Lima deve fazer essa função mais aberto aí, até para substituir o Keno, o Keno. Uma informação legal que meu amigo Dedé Onelay, do Web Rádio Fluminense, né? Trouxe, é que o Pirani foi utilizado na lateral esquerda, né? Então assim, se surgir um Pirani na lateral esquerda, não estranhe, porque isso foi treinado. Pode acontecer de não rolar isso, tá? Mas foi treinado um Pirani na lateral esquerda. E por que do Pirani na lateral esquerda? Eu gosto sempre de explicar, porque eu vejo muita gente que achou isso absurdo. É porque o Diniz tá sentindo falta desse jogador de velocidade na ponta, né? E ele costuma fazer isso para dar um pouco mais de profundidade para o Fluminense, né? Ter esse ponta na lateral esquerda e conseguir pressionar muito o adversário pelo corredor. Tem um cara que rabisca, chega na linha de fundo, né? Como se fosse um atacante na lateral esquerda mesmo. Os mais antigos, igual a mim, vão saber o que é ala, né? Quando joga no 3-5-2, não tem os dois alas. Então assim, o Diniz, utilizando o Pirani ali, acho que tenta fazer isso. O time mais incisivo, que chegue mais à frente, né? Colocando um jogador mais leve, mais de velocidade, um jogador mais habilidoso na lateral esquerda. Vamos continuar aqui? Porque agora a gente vai falar de Marcelo. Gente, como a gente viu aqui nos escolhidos de Fernando Diniz, o Marcelo tá fora, né? E assim, a questão é que eu acho também... Eu tenho que ter muito cuidado no que eu vou falar, mas pensa comigo. Eu acredito que realmente falte ou falta algum tipo de transparência da diretoria do Fluminense, do próprio Fluminense com o seu torcedor. Porque o que foi garantido pra gente é que o Marcelo, tá? Ele não... Vou repetir. O Marcelo, ele não tem lesão. Mas como um jogador que não teve lesão, fica tanto tempo fora, gente. Então ele tá com problema crônico. Algo bem mais sério do que a gente sabe. Então assim, se eu tivesse que chutar, eu comentaria que... Ou o Marcelo se lesionou, lesionou mesmo e o Fluminense não quer falar, né? Ou o Marcelo tem algum problema, está com algum problema crônico. Algo assim que dificilmente vai conseguir resolver. Por que disso? Porque o mesmo problema do Marcelo aconteceu duas vezes. Que foram esses problemas nas panturrilhas. E o que me espanta é que foram as duas, né? Pode acontecer que no próximo jogo o Marcelo tá de volta. Mas eu quero dizer que um jogador que a diretoria fala que não se lesionou, não pode, gente. De maneira nenhuma. Ficar fora, ó. Ele se lesiona... Entre aspas, se lesiona não. Ele sai aqui com problema na panturrilha. Ele ficou um jogo, dois jogos, três jogos. E no quarto jogo ele não volta. Espera aí, então ele se machuca no dia 10 do 5 e ele não tem condições de voltar no dia 1º de junho? Basicamente, faltando 10, 9 dias aí por um mês fora e não se machucou? Que é isso, né? Então assim, eu acho que falta a diretoria do Fluminense sentar e falar Gente, olha, o que aconteceu com o Marcelo é isso, isso e isso. Ele vai passar por um tratamento, ele vai estar fazendo isso. Então espere tal dia ou não espere dia nenhum. Mas o Fluminense precisa trazer pra gente uma explicação sobre a ausência do Marcelo. Repito, a ausência do Marcelo não faz um Fluminense mais vulnerável para perder o jogo, tá? É claro que deixamos de ter um jogador muito abridoso. Mas isso não tira do Fluminense as chances de se classificar hoje. Então, pra mim, 2x1 Fluminense. Vamos para as quartas de finais da Copa do Brasil. Quero saber o seu popiste, tá? Então vai lá, gente. Se inscreva, deixa o like. Muito obrigado e comente. Quero saber quanto que o Fluminense ganhou hoje. Comenta aí, tá? Um beijo no seu coração. Fiquem todos bem e tchau. E valeu, pessoal.